Hoje pra mim é um motivo de muita gratificação, alegria Estamos aqui no povoado Barro Vermelho Trouxemos a nossa equipe multiprofissional Quatro médicos, todos voluntários Pra oferecer o melhor atendimento Trouxemos enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista Técnico de enfermagem Trouxemos a equipe multiprofissional Pra oferecer atendimento pra essa população E assim, e ver o nosso prefeito nessa manhã Aqui, compartilhando esse momento Conversando com a população E vendo a realidade dessa população É um motivo de muito orgulho pra gente Ver o nosso representante junto com este povo Compartilhando desse momento Então assim, gente, muito obrigada Muito obrigada, Sinete Muito obrigada, Elvis Por ter nos convidado a compartilhar com vocês Desse momento aqui no Parque do Rio